E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, muita chuva Aqui em São Paulo tá chovendo sem parar A gente tá com a promoção aí na botinha Pantaneiro Pra te ajudar a ficar com o pé seco, tá? É uma bota toda de borracha Ela vai do 36 ao 44 Ela é sempre de dois números, tá? Cano médio Dá pra colocar a calça e disfarçar Tem proteção no passador Ela é toda de borracha O solado dela é antiderrapante Discreta Dá pra colocar no baú aí Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona 932 Ou pode clicar na sacolinha ou no link na descrição desse vídeo aqui e comprar, beleza? A gente entrega via motoboy na região de São Paulo e Grande São Paulo É só confirmar aí o valor da entrega Com o pessoal do WhatsApp Que é 011-99806-7042 Ou então vir visitar a nossa loja Rua Pamplona 932, beleza? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente aí E só lembrando o nosso WhatsApp Que é 011-99806-7042 Beleza? Fugir da chuva é aqui com a gente E aí E aí Fugir da chuva é aqui com a gente Fugir da chuva é aqui com a gente E aí E aí E aí E aí E aí